Estamos de volta no terceiro bloco do Duval Notícias, agora para falar para vocês que desde o dia 1º de novembro, o Laboratório de Análises Clínicas, que funcionava no Centro de Saúde 1 em Avaré, mais conhecido como Postão da Rua Acre, está interditado pela Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo. O laboratório é mantido pelo governo, que destina cerca de R$ 17 mil mensais. Até 2012, o laboratório atendia no antigo Hospital Geral, porém, acabou remanejado para o postão da Rua Acre. Segundo o presidente da Câmara de Avaré, Denilson Ziroudo, o Estado pagava cerca de R$ 9 mil por exame e agora o município deve pagar cerca de R$ 35 mil por exame. Ziroudo destacou ainda que a Vigilância Epidemiológica já havia alertado a Prefeitura em 2013, de que o local não era o ideal e solicitou providências na ocasião. Ainda, segundo o Ziroudo, o Departamento Regional de Saúde de Bauru teria se disposto a doar material aí para que uma sala do antigo Hospital Geral na Brabância fosse adequada e a Prefeitura entraria apenas com a mão de obra, o que acabou não ocorrendo. Com a interdição, os nove funcionários que trabalhavam no laboratório foram remanejados para outras funções no Centro de Saúde. O parlamentar disse que todos os exames estariam sendo realizados agora pela Santa Casa, só que a Prefeitura também estaria com atrasos com a Santa Casa. Vamos mostrar as fotos, Centro de Saúde 1, podem mostrar a foto do laboratório, que fica no segundo andar. Isso aqui, uma autoclave, está no chão, é o autoclave, e eles fizeram uma gambiarra aqui, tem que fazer uma gambiarra. Estava no segundo andar, esse laboratório que fez com uma gambiarra, porque tem uma água que sai aqui, eles colocaram um balde, nenhum sistema certinho de canalização tinha. Aqui vocês estão vendo esse cano aqui, esse cano ele desaguar numa janela, colocaram o canão numa janela lá e ficava lá, pingando toda a água, né, dessa autoclave aqui, micro-organismos também, né. Pode mudar a foto, por favor. Aqui está o equipamento, né, essa aqui é uma máquina, até ela é do governo do Estado, na verdade, né. Ela é uma máquina muito cara, realmente, para realizar os exames, né, os exames laboratoriais. Pode mudar, por favor. Aqui, outra autoclave encostada, ou seja, o pessoal lá, né, largou tudo. Pode mudar. Essa aqui é outra foto também, que mostra que realmente é uma sala inadequada. É uma sala totalmente inadequada para ser um laboratório. Agora, se o pessoal do DRS de Bauru vem avisando a prefeitura, desde 2013, ninguém tomou uma atitude, ó, desculpa, né. Por favor, né. Esse laboratório fazia diversos exames aí, inclusive exames do pessoal do sistema prisional. Pô, não tem uma sala em condições de colocar esse laboratório? É que o Hospital Geral, que é o segundo da prefeitura, vai ser instalada a AME, nesse Hospital Geral. E, devido a isso, o laboratório não pode voltar para lá. Mas, pô, não tem outra, a prefeitura não tem outro imóvel aí que poderia instalar esse laboratório, não? Pô, o DRS de Bauru teria aí, fala que daria, entregaria aí, realmente, o material de construções, de construção, né, para que a sala fosse adaptada e a prefeitura só daria mão de obra. E parece que ninguém se atentou a isso, ninguém fez nada. Que coisa, hein. Ô, secretário de saúde, Ivana Nassif, qual a palavra a senhora? A senhora tem que falar alguma coisa. Não é possível isso. Como que pode um laboratório tão importante desse fechar? Ah, tudo que vai ser da casa agora? Vamos fazer tudo no exame, tudo que vai ser da casa agora. Né? Tá certo, a senhora vai ganhar mais. A senhora, a prefeitura não paga também? Pior para a senhora da casa. A gente gasta mais do que recebe, né? Agora, não poderia ter deixado a situação chegar a esse ponto, né? E os funcionários, nove funcionários que trabalhavam no local, acabaram sendo remanejados, né? Triste situação. A saúde já tá ruim. A gente vai perdendo o que já tem. É lastimável. Muito bem. E a justiça prefeitura determinou, por meio de liminar, que o município efetue o repasse do duodécimo à Câmara de Avaré, no prazo de dez dias, sob pena de sequestro de valores disponíveis nas contas municipais. A decisão foi motivada por uma petição feita pelo Legislativo, que informou que a Prefeitura não cumpriu o acordo judicial firmado durante uma audiência de conciliação, né? Essa audiência foi realizada no dia 19 de outubro no Fórum de Avaré. Na oportunidade, representantes da Câmara aceitaram a proposta do Executivo de que, em 15 dias, o repasse seria feito, o que não ocorreu dentro do prazo estabelecido. Diante do não cumprimento do acordo, o juiz Edson Lopes Filho intimou o prefeito para cumprir realmente a decisão no prazo de dez dias. Em nota, a Prefeitura disse, ela refutou a informação de que não teria cumprido o acordo judicial. O município alega ter repassado a Câmara, o valor integral do duodécimo referente ao mês de agosto, valor integral que é de R$ 563 mil e parte do valor referente a setembro, restando cerca de R$ 200 mil para quitar a dívida. Então tá aí essa informação. A Câmara disse que não pagou, a Prefeitura fala que pagou. Só que, quando o juiz deu um prazo para a Prefeitura, quando foi feito o acordo, era para quitação total do valor. Como que a Prefeitura envia uma nota refutando e ela mesma dizendo que falta R$ 200 mil? Então ela mesma dizendo, tá se contradizendo na verdade. Fala que cumpriu o acordo, mas fala que tá devendo R$ 200 mil. E a determinação judicial era o pagamento integral dos valores, que era quase cerca de R$ 1 milhão. Eu não entendo, a Prefeitura de vez em quando solta umas notas que a gente não dá para entender. Ela fala que cumpre, mas fala que tá devendo, então ela não tá devendo ainda, então ela não cumpriu o acordo. Por isso que o juiz acatou aí a petição da Câmara Municipal, que informou que a Prefeitura não tinha cumprido o acordo integralmente e o juiz deferiu eliminar, né? Falando que o Prefeito tem 10 dias para quitar totalmente os valores aí. Essa guerra do Legislativo com o Executivo, né? Que tá terminando o mandato e continua. E o engraçado, o Presidente da Câmara não vai estar aí num cargo público a partir, um cargo político, né? A partir de 2017 e o Prefeito Pôr Novaes também não, né? Muito bem, seguindo com as informações, fala agora do ex-prefeito Jocelyr Benedito Silvestre, que teve mais um pedido aí, uma revisão prisional negada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Foi o primeiro grupo de direito criminal do TJ que negou esse pedido de revisão impetrado pela defesa do ex-prefeito de Amaré, Jocelyr Benedito Silvestre. A defesa pretendia anular a pena de dois anos de reclusão e regime aberto a qual Jocelyr foi condenado, alegando prescrição da pretensão punitiva de nulidade do processo. Os advogados alegaram ainda ausência de dolo e pediram a absolvição do ex-prefeito. A condenação ocorreu depois que o ex-vereador José Ricardo Cardoso Barreto, o Rico Barreto, quando era vereador, denunciou que funcionários públicos estariam realizando serviços particulares na residência de Jocelyr, fato esse que foi confirmado pelos servidores em depoimento à Justiça. Eles confirmaram que foram ao local instalar câmeras de segurança. Na época, Rico Barreto, então presidente da Câmara, afirmou ter avistado o veículo Kombi pertencente à prefeitura estacionado em frente à residência do ex-prefeito e que funcionários da administração municipal faziam instalações no local e que solicitou que um funcionário do Legislativo registrasse o fato com fotos. Em seu despacho, o desembargador Alex Zilevnovski, relator do processo, destaca que a defesa de Jocelyr pretendeu usar a revisão criminal como uma forma de apelação, dando causa ao reexame da prova já figurante dos autos, sem trazer qualquer elemento novo de convicção a demonstrar seu pleito e, ao contrário do que sustenta, o julgado atacado pela revisão de forma alguma contrária ao robusto conjunto probatório encontrado dos autos. Estão jurídicas difíceis, né? Mas o que importa aí é que o prefeito, a defesa do Jocelyr Chouvesse vem acumulando diversas derrotas, muitas derrotas. São, já aí, mais de dez habeas corpus aí negados pela justiça, né? Para que o prefeito fosse liberado. A situação do Jocelyr realmente é muito complicada. Ele está preso por condenação em cinco processos e tem outros processos para pipocar ainda. E para piorar a situação de Jocelyr Chouvesse, está a situação aí do Supremo Tribunal Federal, que, em uma ação que foi entrada pela OAB, juntamente com o Partido Político, eles julgaram e mantiveram aí que toda pessoa que tem condenação em segunda instância tem que cumprir sua pena, tem que iniciar o cumprimento de sua pena até o julgamento final. Isso é para acabar com aquela impunidade. Pessoas que ficavam usando aí subterfúgios aí de ficar com de recursos em cima de recursos, de defesas em cima de defesas, e nunca a pessoa ia presa. A pessoa morria e não ia presa no Brasil, né? Ainda bem que mudaram essa norma. Condenou em primeira instância, recorreu, em primeira instância você não vai cumprir sua pena ainda. Você vai para a segunda instância. E os colegiados, desembargadores do Tribunal de Justiça, que vão analisar o seu caso. Se os desembargadores tiverem o mesmo entendimento do juiz em primeira instância, você começa a cumprir realmente a sua pena. Só no Brasil que não era assim, né? Tinha que, tem que ser, porque senão fica uma coisa muito ruim. A pessoa pronta, faz o que quer, né? E nunca é punida. E dessa forma não, está sendo mais justo, né? Daí já vem muitas pessoas falar, ah, mas esse sistema está lotando aí as penitenciárias, as cadeias. Ué, isso é problema do governo, do Estado, não é? Que tem que construir mais penitenciárias, tem que melhorar o seu sistema prisional, também ultrapassado, o Supremo Tribunal Federal não tem nada a ver com isso. Tem que fazer cumprir a lei, cumprir a pena, né? Tem muitas pessoas que divergem, falam que os ministros do Supremo feriram a Constituição e há também quem defendam que realmente essas pessoas têm cumprir, as pessoas que têm condenação em segunda instância têm cumprir, a começar, iniciar o cumprimento da sua pena, né? E caso eles se sintam aí prejudicados, eles podem entrar com habeas corpus, como é o caso do Juscelino, porém, ele entrou com 10 habeas corpus, mais 10 habeas corpus e todos eles foram negados pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Então é uma situação bastante complicada, né? Dizem aí, né, fofocas e plantão que falam que o Juscelino estaria prestes a ser transferido para uma penitenciária, mas esse fato não é confirmado nem pela Justiça, nem pelo Centro de Ressocialização de Avaré, a qual o Juscelino cumpre a sua pena. Muito bem, seguindo com as informações do Vale Notícias, eu tenho a foto do Juscelino aqui, né? Tenho a foto? Se tiver a foto, não está mais assim, lógico, né? Deve estar bem diferente, ninguém, na verdade, sabe como que está a situação de lá, porque ninguém pode tirar foto dentro da penitenciária, com o Centro de Ressocialização, com certeza, mas informações que ele está sem a barba, o cabelo mais aparadinho, né? E também estaria com problemas de saúde aí. Informações, né? Muito bem, vamos seguindo aqui com o do Vale Notícias, para falar para vocês que a Secretaria da Agricultura vem realizando uma série de reuniões com representantes da Feira da Lua, em Avaré. Cinco encontros já foram realizados, com o objetivo de atender o artigo 26 do Plano Diretor, que determina o estabelecimento de regras e elaboração de um plano de organização da feira. A última reunião aconteceu no dia 7 de novembro. No encontro, comerciantes colocaram em pauta algumas reivindicações. Eles querem que a Feira da Lua, que ocorre às sextas-feiras, passe a funcionar a partir das 13 horas. Atualmente, é a partir das 15 horas. Eles querem duas horas a mais aí, né? Os comerciantes também solicitaram a presença do Conselho Tutelar para fiscalizar os menores que frequentam o evento. No mês passado, em uma ação conjunta com a Polícia Militar, os conselheiros chegaram a encaminhar 25 menores para a delegacia. Eles estavam desacompanhados e alguns aparentavam ter ingerido bebida alcoólica. Há ainda denúncias que traficantes estariam agindo na Praça da Igreja da Matriz, que fica aí em frente à concha acústica, onde é realizado a feira. Os feirantes também solicitaram um local adequado para o descarte de resíduos, treinamento para o manuseio dos alimentos e isenção no pagamento da taxa de zona azul. Segundo a Secretaria de Agricultura, a Feira da Lua conta com aproximadamente 70 comerciantes. Em entrevista ao jornal A Comarca, o secretário de Agricultura, Rico Barreto, destacou que todas as melhorias estão sendo analisadas e que até o fim de novembro o plano de organização da Feira da Lua estará concluído. Realmente precisa dar uma ajeitada nessa Feira da Lua, né? Que é um local legal para as famílias irem, levar seus filhos, tudo. Mas isso até oito horas da noite. A partir das oito horas da noite já muda a configuração. Apesar que tem uma pessoa da faculdade ainda que vai lá, os estudantes da Faculdade da Freia, que é na frente da Feira da Lua que frequentam bastante lá. Mas você já vê que a partir das oito horas da noite já tem um movimento já estranho, de pessoas que ficam embaixo de árvore na Feira da Lua, e daí está fumando, não sabe se está fumando o quê, né? Se é fumando cigarro ou fumando maconha, usando drogas, né? Outras coisas acontecem aí também, como aliciamento de menores, né? Os maiores aí tentando aliciar menores. Aí realmente é situação bastante complicada. Precisa realmente que o Conselho Tutelar não faça lá, só de vez em quando uma fiscalização. Tem que realizar sempre. Porque sempre realizando essa fiscalização é que vai conseguir amenizar o problema. Juntamente com a Polícia Militar aí, com certeza, vai amenizar. As pessoas que passam ali na Feira da Lua, depois das oito horas da noite, mais precisamente, após nove horas, vê o pátio da Igreja Matriz lotado de menores. menores, jovens, muita gente lá, né? E muita gente ingerindo bebida alcoólica, muita gente ali até, segundo informações, aí traficando. Muitos desses jovens traficantes, né? Ou aqueles aviãozinhos, né? São traficantes que pagam por menor ir lá vender o produto. Ele é tonto, né? Você pegar ele, vai preso. O menor fica aí menos de um ano na Fundação Casa e é solto, né? Infelizmente, essa é a lei brasileira, né? Mas muita coisa precisa ser melhorada realmente nessa Feira da Lua. Como eu falo para vocês, é um evento muito legal, um atrativo, um lazer para a população também, né? Para você, para as mães aí saírem de casa, com seus filhos, passearem. Mas tem hora que a coisa complica lá e realmente precisa de uma ação mais efetiva e também melhorar a estrutura da Feira da Lua de Avaré. Muito bem, com essas informações, chegamos ao fim de mais um programa do Vale Notícias. Você fica agora com o programa Sabores da Terra. Eu te espero no próximo programa.